Eu devo confessar a vocês que definitivamente não é fácil a vida do produtor de conteúdo sobre o Santos. Porque na tarde da terça-feira, eu publiquei um vídeo às 18h. E nada mais, nada menos do que às 18h04, o Santos Futebol Clube anunciou a contratação do seu 15º reforço para a temporada de 2024. Estamos falando de Rodrigo Ferreira, lateral, que é um dos destaques do Campeonato Paulista deste ano e que chega ao Santos para a sequência da temporada. E aí, então, eu me vi obrigado a mudar a programação do canal, testar um novo horário. E este vídeo está saindo no horário do almoço para que você saiba, conheça quem é Rodrigo Ferreira, por onde ele passou, ele é mesmo um destaque, o que ele pode trazer ao time do Santos. Vamos falar de mapa de cruzamentos, mapa de calor, um scout comparativo dele com o Aderlan e o Reiner e projetar de que forma esse atleta que chega ao Santos com um contrato de dois anos pode ajudar ou não o Peixão na temporada de 2024, o ano da reconstrução do Santos. Portanto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e, claro, vamos falar tudo sobre Rodrigo Ferreira no vídeo de hoje. Antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo com os amigos, isso é muito importante e pedir para você falar do canal para pessoas que você acredita que pode gostar desse tipo de conteúdo, de algum torcedor santista que possa se interessar por esse vídeo falando sobre o Rodrigo Ferreira. Assim, você me ajuda a crescer cada vez mais e nós estamos indo rumo aos 5 mil inscritos. Eu conto com o seu engajamento com a sua participação para crescer cada vez mais. Dito tudo isso, então vamos falar sobre Rodrigo Ferreira. A primeira coisa que precisa ser dita é a seguinte. Temos que ter em mente o contexto no qual o Santos está inserido, tomar a Deus apenas para 2024, que é um clube de Série B. E, portanto, a gente tem que tentar analisar a contratação desse jogador com a ótica de um clube que, infelizmente, disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Esse é o ponto de partida principal para a gente analisar e tentar chegar a um veredito se a contratação do Rodrigo Ferreira é boa ou ruim. A segunda coisa, eu quero passar para vocês uma espécie de currículo do Rodrigo Ferreira e eu estou aqui com as minhas anotações para passar para vocês. O Rodrigo Ferreira, antes de chegar ao Santos, passou pelos seguintes clubes. Mojimirim, Cuiabá, quando o Dourado ainda estava em divisões inferiores, Ituano, Guarani de Santa Catarina, Marcílio Dias, Brasil de Pelotas, Botafogo de Ribeirão Preto, Grêmio e Mirassol. E o Grêmio, quando o tricolor gaúcho estava na Série B. Portanto, nós concluímos o seguinte. A única equipe grande que o Rodrigo Ferreira representou foi o Grêmio, mas ainda assim, num contexto de Série B. Olha aí uma coincidência. Mas os outros clubes em que ele esteve não são clubes de tanta expressão, com o devido respeito que todas essas agremiações merecem. Então, é uma das principais oportunidades da carreira desse jogador, que tem 28 anos e que completará 29 anos ainda neste mês de março. O segundo aspecto importante para a gente analisar, falar dessa contratação, é que ela, de fato, surpreendeu muita gente por dois motivos. Primeiro, porque ninguém havia falado do nome desse jogador. Quando o nome dele surgiu, minutos depois o Santos já oficializou a contratação. E segundo, porque o Santos, eu, a torcida do Santos e jornalistas que cobrem o Santos, esperavam a contratação de um meia e de um ponto. E, de repente, chega mais um lateral direito para o Santos. Por que, então, essa contratação surgiu do nada? E o que a gente pode esperar do Santos nos próximos dias? Bom, para quem não sabe, a janela de transferências internacionais para clubes de Série A e Série B se encerra na quinta-feira, também conhecida como amanhã, dia 7 de março. Depois disso, ela só será reaberta no dia 10 de julho. Estou aqui olhando para baixo, vocês já sabem com as minhas anotações. E, embora ainda não tenha a descrição, a divisão das rodadas da Série B, eu fui me apoiar na tabela do ano passado e percebi que o dia 10 de julho, no ano passado, foi mais ou menos a 16ª rodada. Portanto, a janela de transferências, assim que fechar, só será reaberta quando o Santos estiver praticamente concluindo o primeiro turno da Série B. E, portanto, é muito melhor que o jogador já esteja integrado ao elenco agora do que chegue com o campeonato andando. Assim, a gente vai poder ver o nível desse jogador e ele vai poder estar adaptado à metodologia de trabalho do Carilli se entrosar com seus companheiros. Há aí um agravante também, que é o transferban do Santos. O Santos tem até aproximadamente dia 25, dia 26 de março, para quitar a dívida de 20 milhões aproximadamente de reais com o Krasnodar. E, nesse momento, não há nenhuma garantia de que os russos aceitarão a oferta de parcelamento feita pelo Santos. Portanto, se esse transferban acontecer de fato, qual a garantia de que o Santos, quando a janela reabrir, o Santos poderá contratar? E é por isso que o Santos corre contra o tempo, anunciou o Rodrigo Ferreira, e provavelmente daqui até o final da quinta-feira, haja novos anúncios. E aí, claro, você já sabe, nós vamos trazer a análise aqui no nosso canal. Dito tudo isso, eu quero explorar com vocês algumas estatísticas, mostrar os mapas de calor e projetar algumas coisas sobre o Rodrigo Ferreira. Então, eu preparei algumas telas aí para vocês, que eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá, então, na tela aí para vocês, um scout comparativo entre o Rodrigo Ferreira, Aderlan e Heine. Então, na tela aí para vocês, vamos lá dissecar alguns números sobre este jogador. São números do Campeonato Paulista, e eu vou dar a fonte aqui. Eu peguei esses números no site do Footstats, e fiz um comparativo de Rodrigo Ferreira com Aderlan e Heine. Rodrigo Ferreira, 10 jogos e 10 como titular. Mesmo número do Aderlan, um pouco acima do Heine, que, claro, é reserva. A melhor minutagem, 84 minutos por jogo. Dois gols e uma assistência. Ele tem uma chegada na área, tem um gol de cabeça, e tem um outro gol com a perna direita. Número de desarmes. O Aderlan tem 12, mas o Rodrigo Ferreira tem 5, quase o dobro do que o Heiner. Cruzamentos. O Aderlan acertou 8, o Rodrigo Ferreira acertou 5. Está em segundo colocado, apesar do aproveitamento do Heiner ser percentualmente maior. Lançamentos. 10 para ele, 6 para o Aderlan, 1 para o Heiner. O que mostra que o perfil do Heiner é um jogador que conduz mais a bola, ao invés de ficar lançando bola. Interceptações. Olha só, a grande vantagem do Rodrigo Ferreira. 5 interceptações para o novo jogador do Santos, 1 para o Aderlan, 0 para o Heiner. Viradas de jogo, 3 para o Rodrigo, 5 para o Aderlan, e 1 para o Heiner. 2 amarelos, e o Heiner é o que foi mais amarelado, e o Rodrigo Ferreira foi o único que tomou cartão vermelho. Então, o que esses números nos indicam, é que, de fato, ao menos no Campeonato Paulista de 2024, o atleta tem sido um dos destaques da competição. Eu não coloquei na tela para vocês, mas eu vou trazer uma informação adicional que me chamou bastante atenção. Entre todos os jogadores do Campeonato Paulista, eu disse todos, o Rodrigo Ferreira é o sétimo que mais acertou passes na competição. Um número que me chamou atenção, visto que nós temos grandes meias no campeonato, entre outros jogadores, o Rodrigo Ferreira tem mais de 400 passes certos, divididos nessas 10 partidas em que ele atuou. Um número que não deixa de ser curioso, saber que um lateral direito do Mirassol está no top 10 dos jogadores que mais acertou passes no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Aí agora, eu quero mostrar para vocês uma segunda tela. Um mapa de calor do Rodrigo Ferreira com o Heiner. Um comparativo do mapa de calor dos dois na competição. Então, tá aí na tela para vocês, para vocês terem uma ideia da área de campo em que o jogador atua. Como vocês podem ver, o Aderlan e o Rodrigo Ferreira tem um mapa de calor parecido. Vocês podem ver aí que tem uma boa concentração na defesa, com exceção de que o Aderlan, como vocês podem ver, tem ali uma presença maior dentro da área. E nós temos visto no esquema do Carilli o Aderlan jogando às vezes, fechando como uma espécie de terceiro zagueiro. Mas a presença dos dois no ataque se equivale, né? Com a seguinte diferença. Reparem, qualquer coisa, dá um pause nesse vídeo e veja atentamente. Como o Rodrigo Ferreira vai mais a linha de fundo, a manchinha dele, amarela e vermelha, mais próximo da linha de fundo, ela é um pouco maior. Então, mas vejam que são jogadores que se equivalem em termos de mapa de calor, de atuação, de ocupação de espaço dentro de campo. O que, voltando aqui pra mim, é mais um indício de que é um jogador equilibrado assim como o Aderlan. É claro que quando a gente vai comparar o Aderlan com o Reiner, a gente vê que o Aderlan sobe muito menos do que o Reiner. E o Rodrigo Ferreira tem essa questão também. É um jogador que talvez, comparando agora com o Reiner, possa ser mais equilibrado. Nós temos visto essa boa valência ofensiva do Reiner, mas ele ainda não foi testado defensivamente. O Rodrigo Ferreira, nesse aspecto, parece ser um jogador, e nós falaremos dos cruzamentos já já, um jogador que é seguro na defesa, e isso pode ser comprovado pelo que nós falamos aqui, com 11 desarmes, 5 interceptações, números em alguns critérios melhores do que o do Aderlan, outros muito próximos, por exemplo, 11 desarmes pro Rodrigo e 12 pro Aderlan, mas um jogador também que vai ao ataque. Um jogador de muita força física, um jogador de 1,80m, com uma força física mesmo, acho que essa é a melhor definição, bastante considerável, tá bom? E já que falamos de cruzamento, pra mostrar pra você, torcedor, como ele cruza, de onde ele cruza, qual o aproveitamento dele, eu preparei uma segunda tela, uma terceira tela, melhor dizendo, e aqui eu vou dar novamente o crédito, eu me apoiei num ótimo vídeo que eu vi no canal do Felipe Barros, que é um, não sei se ele é jornalista, mas ele traz um scout, um raio-x dos jogadores e ele trouxe ali um raio-x dos cruzamentos do Rodrigo Ferreira neste campeonato paulista. Então tá aí na tela pra vocês, para passar para vocês uma espécie de raio-x de fato, de onde ele cruza, de que forma ele cruza e qual o aproveitamento desse jogador. Está aí dividido em quatro setores, então é o seguinte, ele, só relembrando, no total fez 32 cruzamentos no campeonato paulista. nove deles foram da linha de fundo, na linha de fundo ele acertou três e desses três, um gerou finalização. Da intermediária, cinco cruzamentos, acertou um e esse um gerou uma finalização. Da entrada da área, ele tem 18 cruzamentos com três certos e três geraram finalização. E do meio campo, apenas um, nenhum certo e nenhum gerou a finalização. Então, o que a gente depreende desses números? um jogador que tem chegada no terço final de campo, que é a linha de fundo, já bem próximo da bandeirinha de escanteio, e da intermediária, um jogador que chega ao terço final do campo. E nessa zona, ele fez 14 cruzamentos, tendo acertado quatro, que dá ali uma média de um pouco menos de 50%, mas que mostra pelo menos que é um jogador com chegada, que pode ser interessante porque isso dá repertório, dá uma alternativa para o Carilli possa utilizar esse jogador eventualmente numa suspensão do Aderlan, num jogo em que o Aderlan está cansado ou tomou um cartão amarelo e precisa ser preservado, tá bom? Acho que esses números pelo menos mostram que é um jogador que está chegando ao Santos num momento de alta de sua carreira. mostra um jogador que chega ao Santos num bom momento da sua carreira, um jogador que está numa fase razoável. Agora, a pergunta que o torcedor santista se faz e que acho que é importante a gente abordar nesse vídeo é a seguinte, pô, mais um lateral direito? Então vamos a alguns fatos, né? Saíram reportagens nos últimos dias dizendo que o Reiner tem agradado ao Carilli e a direção do Santos como opção na lateral esquerda. Não por acaso, ele ganhou a posição do Felipe Jonathan e começou de titular na partida contra o Red Bull Bragantino. Há outros fatores aí. Mais uma reportagem saiu feita pela Gabriela Abrino no All dando conta de que o Santos com a chegada do Rodrigo Ferreira estuda de fato devolver o Jorge ao Palmeiras. Estamos já no dia 6 de março de 2024 e o Jorge apesar de tudo ainda não reúne as melhores condições físicas para jogar. Ele não está inscrito no campeonato, a gente tem que fazer essa ressalva, mas o Jorge ainda não convenceu e o presidente Marcelo Teixeira falou disso ontem na coletiva de imprensa em que tratou ali da assinatura do contrato do Santos com a TV Globo para exibição dos Jogos do Peixe como mandante na Série B. E temos também a possibilidade sempre do Felipe Jonathan sair junto do Joaquim é um dos pouquíssimos jogadores do Santos que tem mercado e que é sempre sondado e assediado por clubes nacionais e internacionais. Então nesse cenário o que deve acontecer se o Felipe Jonathan não sair é Felipe Jonathan titular na esquerda Reiner como uma opção na esquerda e o Menino Souza como a terceira opção e na direita nós teríamos Aderlan inicialmente como titular o Rodrigo Ferreira como reserva imediato e o Menino JP Sherman da Copinha como uma espécie de terceira opção para a posição. Mas no começo desse vídeo nós falamos que o Rodrigo Ferreira terá dois anos de contrato isso está no anúncio do Santos que informa inclusive que há a possibilidade de extensão por mais uma temporada então o contrato desse atleta pode chegar até três anos com o Santos e é aí que mora o maior problema dessa contratação. Reparem que até aqui a minha análise o meu feedback sobre a contratação desse jogador está ali dentro da média tiraria ali uma nota 6 pensando com a cabeça de alguém que estará na Série B em 2024 mas o que rebaixa a nota da contratação desse jogador é este contrato primeiro porque inicialmente o Globo Esporte informou que a ideia era um empréstimo até o final da temporada e que se o Santos subisse o Peixe seria obrigado a contratar o jogador de repente e não mais que de repente o jogador é anunciado com dois anos de contrato podendo chegar ao terceiro ano isso é um problema e isso me acende o alerta porque o Rodrigo Ferreira eu tenho que admitir é uma aposta para a posição e sendo uma aposta sempre há um risco o Santos deu três anos de contrato para o Messias o Santos deu três anos de contrato para o grande Steve Mendoza e também o Santos deu grandes contratos para jogadores que não se firmaram na lateral direita e seguem sendo um problema para o Santos querem dois exemplos? João Lucas que está no Juventude e eu não poderia me importar menos com como ele está jogando lá no sul do país o João Lucas tem contrato até dezembro de 2025 e sabe quem também tem um contrato longo com o Santos? Natan o fantástico Natan tem contrato com o Santos até dezembro de 2026 então torçamos para que isso não aconteça mas e se o Rodrigo Ferreira for um mico danado? Mais um jogador da posição que ficará encostado e o Santos tendo que resolver a cada seis meses um ano onde vai enfiar esse jogador então eu não gostei do fato do Santos ter dado dois contratos para um jogador que é uma aposta mas o que tranquiliza um pouco a minha avaliação é que pelo menos os números entregues pelo Rodrigo Ferreira na temporada de 2024 me parecem ser mais animadores do que os números que o João Lucas e que o Natan tinham quando chegaram ao Santos esse então é o raio-x de quem é como joga e de que forma pode agregar o Rodrigo Ferreira ao Santos gostou desse vídeo? diga aqui sua opinião comente não se esqueça se gostou também deixa o seu like e claro se inscreva ative o sininho compartilhe esse vídeo e me ajude a chegar o quanto antes aos 5 mil inscritos eu conto apenas com seu engajamento e com a sua participação se você gostou desse vídeo no horário do almoço diga também nos comentários quem sabe a gente não consegue trazer essa nova rotina aqui para o canal e se o Santos contratar mais alguém como é provável a gente volta sempre aqui numa programação especial para trazer o melhor conteúdo possível para vocês que me acompanham aqui nos vemos no próximo vídeo um abraço a todos e até a próxima tchau 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 tchau